Delegacia Regional de Santa Inês e a Polícia Civil da Regional de Santa Inês acaba de cumprir um mandado de prisão contra Francisco de Assis de Souza, de 29 anos. O Francisco teria assassinado Idelbrando Gonçalves na cidade de Santa Cruz, no Pernambuco, no ano de 2010. Então, Francisco de Assis estava morando na cidade de Bom Jardim e a Polícia Civil tomou conhecimento. Tem um mandado em aberto contra o Francisco de Assis. Francisco, sabia desse mandado de prisão contra você? Sim, sabia sim. E assim, eu parabenizo também a Polícia Civil, fez um belíssimo trabalho também. Eles chegaram numa boa, entendeu? Também me entreguei numa boa porque eu sabia, eu sei as consequências dos meus atos que eu cometi no passado. Eu sei também que eu tenho que pagar por isso, pode ser 10 anos, 15 anos, 8 anos, mas um dia eu saio de lá, mas eu saio limpo em fé em Jesus, entendeu? Eu cometi esse erro no meu passado. Graças a Deus, Deus me enviou para o Maranhão. Hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Deus me perdoa os meus pecados. E agora eu estou aqui para responder por esse processo. Eu vou responder. Hoje eu me arrependo muito, entendeu? Porque hoje eu tenho minha família, tenho minha filha especial, que eu amo muito, amo minha esposa, amo minha filha especial, mas também eu tenho que, eu sou ciente, tenho que pagar por meus erros, entendeu? Eu estou aqui para cumprir, pagar por meus erros que eu cometi no passado. Antigamente não, eu não tinha, eu não tinha, eu posso dizer que eu não tinha arrependimento. Mas hoje eu, graças a Deus, eu socorro meu coração, mudou minha vida, hoje eu me arrependo, hoje, entendeu? Antes não, antes eu não me arrependi, porque o que ele fez comigo foi triste, entendeu? O cara me deu uma surma no meio da rua, foi quebrar a porta da casa da minha mãe. Minha mãe ia apavorar dizendo que ia chamar a polícia, ele disse que a polícia para ela era achar pequeno. O cara drogado, cheio de cachaça, de maconha, de todo tipo de droga, me embateu, eu sou uma pessoa humilde, trabalhador. Agora isso aconteceu, aconteceu no passado, o certo é pagar mesmo. Já esperava que a polícia viesse atrás de você? Sim, eu já esperava, porque a gente faz aqui na terra, na terra mesmo a gente paga. Se eu fazer o bem aqui na terra, eu recebeu o bem, se eu fizer o mal, eu vou pagar o mal. Aí é assim. Então eu conversei com o Francisco de Assis de Souza, 29 anos, a polícia cumpriu o mandado de prisão contra ele por um homicídio na cidade de Santa Cruz, no Pernambuco. Eu conversei com o delegado regional, Elson Ramos, que deu maiores detalhes sobre esse cumprimento dessa prisão contra o Francisco de Assis. Confira. Ele já obteve as informações que foram repassadas pelo delegado Alex, regional de Açailândia. Repassou essas informações que ele tinha recebido da delegacia de Santa Cruz, em Pernambuco. que o Francisco de Assis tinha cometido esse crime. Em 2010, ele tinha assassinado o Ilda Brando, conhecido por Del Brando lá, com cinco tiros de arma de fogo, sem que ele oferecesse qualquer possibilidade de defesa à vítima. E falou que tinha sido um crime de certa repercussão naquela época e na cidade. E que o Francisco de Assis estava aqui, residindo aqui ou em Santo Inês ou em Bom Jardim. E com as informações repassadas por ele, a gente começou a fazer uma investigação, policiais daqui da delegacia, Nórdima, Policial Rune. E conseguimos fazer esse levantamento e identificar que ele estava na cidade de Bom Jardim, trabalhando lá. A gente diligenciou no intuito de prendê-lo. A gente teve sucesso nessa diligência e ele foi preso. Quais os procedimentos a partir de agora? A gente vai comunicar o juiz daqui, que deve ser comunicar o juiz de Santa Cruz. E ele será encaminhado para a unidade Pedrinhas. E ele será encaminhado para a unidade Pedrinhas.